O vice-governador, Fernando Pesão, desembarcou na Fundação Rural de Campos para uma inauguração marcante do Centro de Socioeducação, professora Marlene Henriques Alves. Aqui está uma prova da parceria que nós estamos fazendo com o Governo Federal, recursos nossos, recursos do Governo Federal, levando esse espaço a todas as regiões. Agora vamos em Volta Redonda, depois Região Serrana, levando dignidade e cidadania a esses jovens e aos familiares desses jovens e aos profissionais que trabalham nessas instalações. É um prazer muito grande estar nessa inauguração. A instituição oferece 80 vagas apenas para meninos, que devem passar a maior parte do tempo praticando atividades educativas e de socialização. A unidade foi construída como parte de plano de descentralização do atendimento socioeducativo do Rio de Janeiro. Do atendimento que antes era feito no Rio de Janeiro, os adolescentes se locomoviam para lá, a família também, às vezes sem condições financeiras de fazer a viagem, né? E como o objetivo maior da medida é o atendimento ao adolescente, sempre junto à família, com o apoio da família, então passa a ser prioritário agora, porque ele vai ser acompanhado pela família. A unidade será responsável pelas internações provisórias ou não. O juiz responsável, Heitor Campinho, conta que foi um projeto muito bem pensado para recuperar os jovens que, na verdade, é o verdadeiro intuito da instituição. O centro vai ter oficinas, vai ter sala de aulas, ou seja, vai buscar a ressocialização do adolescente para que ele seja, no futuro, um jovem, um adulto, que tenha sua família, que caminhe com suas próprias pernas, né? Enfim, o centro aqui ensina o adolescente a pescar e a viver, a ter seu trabalho. O desembargador, Adilson Vieira, acredita na recuperação das crianças e adolescentes, pois, segundo ele, os exemplos são suficientes. Essas pessoas podem ser recuperadas e, afinal de contas, cumprir o papel social de agente de transformação que cada ser humano deve ter na sociedade. Nós temos um colega nosso, desembargador do Tribunal de Justiça, que ele, quando jovem, fez parte do sistema de internos, de menores. E hoje é um desembargador. De forma que eu acho que a vida oferece muitos desafios e muitas oportunidades. A solução está entre você escolher se quer permanecer como sendo um zero à esquerda, como não sendo nada, colocando culpa na sociedade, ou se você quer se recuperar e ser um instrumento de mudança, de transformação para que outras pessoas tenham a oportunidade de viver num mundo mais justo e mais digno. O nome da instituição foi uma homenagem merecida à mãe de um dos juízes idealizadores do projeto, o doutor Pedro Henrique. Hoje é um dia muito especial para mim e para a minha família. E posso afirmar, para todos os munícipes de Campos dos Oitacazes e região, Há cerca de 11 anos atrás, em 2002, nós tivemos um sonho. Sonhamos com um atendimento diferenciado para as crianças e adolescentes, que então eram atendidos pelo Juizado da Infância e Juventude de Campos dos Oitacazes. Na verdade, sonhamos com uma mudança de paradigmas no atendimento às crianças e adolescentes. Atendimento que, para nós, deveria ter um caráter de individualidade, onde crianças e adolescentes deixassem de ser vistos como número e passassem a receber um atendimento como pessoas humanas, seres em desenvolvimento. O Estatuto da Criança e Adolescente, de 1990, nós estamos em 2013, ou seja, 23 anos depois, já preconizava o atendimento individualizado e próximo da família, porque a família é o centro de qualquer tentativa de ressocialização. Então, você tem que tratar não só o adolescente infrator, como também a sua família, porque, às vezes, a família precisa de um atendimento para dar suporte a esse adolescente para que ele seja ressocializado. Quantas vezes o adolescente está na criminalidade? Não é porque quer, é porque lhe falta capacidade mínima de subsistência, de habitação, de educação. Então, é preciso que ele esteja dentro de um contexto próximo à sua residência, à sua família, para que você possa ver esse todo e tratar não só o adolescente, mas a sua família, na busca da ressocialização. A nova unidade atenderá a 25 municípios e contará com uma grande equipe de funcionários. E conta com um colégio estadual para garantir educação aos menores. Esse aparelho aqui é bonito, ele já nasce com um colégio estadual, porque, pasme, mas não é um ou dois casos que a primeira vez que o menino tem contato com a escrita, com as letras, de uma forma sistemática, é no colégio, dentro de um sistema sócio-educativo. Que já era para ele vir em uma determinada série, em um determinado ano, como diz agora, né? E aqui só progredir. Não, às vezes ele tem que assinar roubo. E isso, a gente tem que trabalhar muito, isso a gente precisa da família, a gente precisa da comunidade, precisa da cultura. Obrigado.